Música 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 Viva os prazeres de hoje! Viva os prazeres do dia! Viva todos que estão presentes! Viva toda a família! Viva o nosso rei do mundo! Que a nossa mente brilha! Viva o dono da promessa! Segurando a bandeira! A promessa está sendo entregue! Nesta hora verdadeira! Estamos no terceiro arco! Filho de divina luz! Concebe-se a sua graça! O meu amado Jesus! Em chuva de felicidade! E me cubro de alegria! Mesmo dia estamos subindo! A estrela ainda brilha! A todos que estão presentes! O meu amado Jesus! O meu amado Jesus! O meu amado Jesus! O meu amado Jesus! E me cubro de alegria! E me cubro de alegria! O meu amado Jesus! E me cubro de alegria! O luar tomou a forma, como o azul de maria, foi estrada em minha mente, é tudo o que seria minha, cada estrela era o santo que a procissão seguia, vem assim representado que os anjos me diziam, esta procissão de festa, o milênio que ela tinha, esta procissão de festa, o milênio que inicia, de São Lina, Santa Marta, junto com o Alberto Lomeu, São João e Santo Antônio, e também Judas Sadeu, pois São Pedro ia na frente, bem pertinho de Deus, esta procissão de estrela, eu não esqueço jamais, depois vieram as colminhas, entre os pontos cardeais, trazendo em sua fé, o eterno branco da paz.